Fala galera do Futebol Paraense, beleza? Vamos contar as principais notícias do Futebol Paraense que aconteceu durante essa semana. Primeiro inscreva-se no canal e curta este vídeo antes de começar aqui, beleza? Não perca nenhuma notícia do Futebol Paraense TV, beleza? Vamos começar falando primeiro do Paysandu que anunciou novas contratações e a primeira contratação desde o retorno das atividades que aconteceu agora esse mês de julho. O atacante Eric Bessa foi apresentado aqui no Paysandu, o atacante que estava no Jaraguá de Goiás, onde este ano disputou 10 jogos e marcou apenas 1 gol. A característica desse atleta é a velocidade e as beiradas pelo campo, né? Outra contratação que o atacante foi anunciado nessa semana foi o atacante Matheus Anderson, que estava na Ponte Preta. O jogador teve destaque no Vila Nova com acesso em 2015 e ano passado fez parte do elenco campeão da Copa Verde pelo Cuiabá. E as rotinas de treino na Curuzu não param. O Paysandu segue treinando para encarar o Paragominas na volta do Campeonato Paraense, né? E essas são as novidades do Paysandu que aconteceram essa semana. Duas contratações e a rotina de treinos segue em tenso lá pela Curuzu. Vamos falar também do Clube do Remo, que segue treinando firme para o confronto contra o Águia no dia 2 de agosto. E também anunciou a contratação essa semana do zagueiro Gilberto Alemão, que estava no 15 de Piracicaba, onde atuou por duas temporadas e era o xerifão do 15 e agora chegou para reforçar o Clube do Remo aí agora neste começo ou reta final de Campeonato Paraense, né? O retorno do futebol, né? O Clube do Remo que também aí tem a chegada de outros atletas, né? Que já anunciamos aqui. Se você não viu o vídeo, você pode procurar aqui nos cards, onde estão os vídeos passando aqui para você assistir. Outras contratações que o Clube do Remo já anunciou após a pandemia, beleza? Vamos falar agora também do Castanhal. O Castanhal que anunciou a contratação do zagueiro Rafael Lima, que estava no Real Arequemes de Rondônia. O jogador já foi apresentado e se juntou ao elenco. Outra contratação do Japim foi do atacante Betinho, que foi destaque da Desportiva na Copa São Paulo e veio de empréstimo do Fast Club. É isso aí, essas são as notícias do Japim. Vamos falar agora do Águia de Marabá, que anunciou o meia Marquinhos, o atacante Carlos Neto, que ambos foram revelados no Paissandu. É isso mesmo, no Paissandu. E também o atacante Marquinhos Bala, que estava no Imperatriz. E essas são as contratações aí do azulão. Agora vamos falar do Paragominas, né? Que anunciou novas contratações. O Paragominas, o Jacaré, anunciou a volta do experiente Aleilson. Ele mesmo está de volta, o artilheiro Aleilson. E também Romarinho, Tárcio Carneirinho e Rodrigo Barreto. São as novidades, as caras novas lá por Paragominas. O Paragominas que já tem um retorno aí, marcado para dia 1º, contra o Paissandu na Arena Verde. Beleza? E para encerrar as notícias, a Band anunciou o direito de transmissão juntamente com o Dazon, né? Que vem fazendo aí a transmissão dos jogos do Brasileirão da Série C. Antigamente era só a Band Nordeste, mas agora a Band vai também expandir para a região Norte, né? Já vinha fazendo, só que agora vai fazer com mais eficácia aí nos horários, a partir das 5 da tarde. Continuando aqueles direitos de transmissão aos sábados dos jogos da Série C. Beleza? E essas foram as notícias dessa semana. Se você gostou, já deixa uma curtida aqui para a gente, que ajuda demais na nossa divulgação, no nosso trabalho. Vamos voltar com novos vídeos. Fique no aguardo e tamo junto. Deixa o seu like. E não esqueça de comentar aqui embaixo qual a contratação que você mais gostou nesse vídeo. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo do Futebol para esse TV.